Salve, salve, rapaziada. Tamo junto pra mais um vídeo. Um vídeo, de certa forma, diferente, porque... Bom, não tem tanta notícia do Palmeiras assim, nova desde a nossa última live, né? A não ser essa possível contratação do Salcedo aí que tá se desenhando. E tomara que se desenhe, porque é um ótimo zagueiro, fez um ótimo Mundial, e com certeza reforçaria bastante a nossa defesa, né? Ficaria... Seria uma baita dupla com o Gomes e até mesmo com três zagueiros, né? Usando o Luan, Gomes e o Salcedo caindo mais ali pela esquerda. Ficaria um time bem interessante, então tomara que essa contratação realmente se confirme. Agora, o motivo desse vídeo é pra falar sobre a dificuldade enfrentada pelo Rodrigo Caio. E aí por que eu tô fazendo um vídeo sobre o Rodrigo Caio, sobre o Flamengo? Porque é inegável que tanto palmeirenses quanto flamenguistas estiveram, de certa forma, unidos pela criação de conteúdo nos últimos anos, sobretudo no finalzinho aí da temporada passada pela Libertadores. Então, um monte de comunicador aí do Flamengo fez live falando do Palmeiras, a gente também fez live falando do Flamengo, inclusive a gente fez um monte de vídeo em toda live praticamente, a gente zoa os caras pelo título, o que é legal, o que é saudável, o que faz parte do futebol. Agora, por essa proximidade, você acaba criando um certo vínculo com um público que também é flamenguista e eu conheço uma série de flamenguistas que acompanham o canal, que me mandam mensagem lá no Instagram, inclusive que me encontraram no Uruguai e vieram trocar ideia. Então, é por esses caras e por tudo isso que a gente vem gravando, às vezes um conteúdo até mais incisivo pela rivalidade que se desenhou entre os times, que eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre o Rodrigo Caio e, antes de tudo, desejar uma ótima recuperação para ele, porque é aquela coisa, a gente é rival dentro de campo. Agora, o que aconteceu com o Rodrigo Caio ainda é uma... É uma... Tem um ponto de interrogação em cima desse caso, né? Porque o que aconteceu? O Rodrigo Caio tinha feito uma cirurgia de joelho e aí ele precisou fazer, vai precisar fazer um procedimento, uma punção para poder avaliar um líquido no joelho dele e tudo mais, ou seja, vai passar por uma atroscopia e a sua pré-temporada vai ser adiada. Isso é o que o Flamengo divulga e que o prazo para recuperação é cerca de 10 dias. Agora, o Renato Maurício Prado, jornalista que tinha passado já pela Sport TV, disse que o procedimento dele e o caso dele é extremamente grave e até pode colocar em risco a carreira dele. Eu tenho aqui as aspas do jornalista, está aqui, ó. A artriste séptica bacteriana é uma emergência clínica. A demora para estabelecer o diagnóstico e o tratamento pode resultar em destruição irreversível da articulação, havendo, inclusive, aumento de risco na taxa de mortalidade por septicemia. Então, ele falou isso e alegou que o Flamengo tentou esconder todo esse caso para não chamar atenção que o Rodrigo Caio poderia ter esse problema para o resto da sua carreira. Então, aqui continua. Um dos médicos me contou, inclusive, que o plano original do Departamento Médico Rubro Negro era dar alta ao Rodrigo Caio para não chamar atenção e colocá-lo em casa no home care que seria custeado pelo Flamengo. Como a notícia da internação vazou e o caso se agravou, decidiram mantê-lo no hospital. Então, isso é o que o Renato Maurício Prado falou. O Rodrigo Caio apareceu para rebater o que foi dito. Eu não acredito em pessoa sem caráter e maldosa, né? Falando sobre o jornalista. Então, a gente não sabe qual é o caso, independente de qualquer coisa. Só deseja uma melhora aí para o Rodrigo Caio. É um bom zagueiro, sim. É rival nosso, mas quando a gente vê um jogador com algum problema sério que pode afetar a sua carreira, nunca é legal, nunca é bacana. A gente deixa a rivalidade de lado para desejar melhoras ao Rodrigo Caio. Independente do caso, se é tudo isso que o Renato Maurício Prado está falando ou não, que ele tenha uma ótima recuperação e que o Flamengo tenha a consciência de que o seu bem principal são os jogadores, são as vidas que estão ali, de certa forma, servindo o Flamengo, trabalhando pelo Flamengo e que tome as devidas providências para que o jogador tenha uma recuperação bacana. Então, só prestar solidariedade ao nosso rival. Tamo junto, rapaziada. Talvez a gente faça uma live hoje à noite compilando as últimas notícias, compilando alguns pontos que a gente não falou tão a fundo como essa transferência, essa possível contratação do Salcedo. Mas é isso. A noite a gente se vê. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.